Olá torcedor botafoguense, o Tricolor realizou na tarde desta sexta-feira aqui no Estádio Albertão o seu último treinamento antes da final do Campeonato Brasileiro da Série D marcado para amanhã, sábado, às 19h30, horário de Brasília, 6h30 da tarde, horário aqui de Teresina, capital do Piauí Botafogo e River se enfrentam pelo segundo jogo em Ribeirão Preto, vocês sabem, 3x2 para o Botafogo, o Tricolor joga por um empate simples para ficar com o título da competição o River precisa vencer a partida por um gol de diferença para ficar com o título da edição 2015 da Série D do Campeonato Brasileiro lembrando que estas duas equipes, além do Remo e do Ipiranga, já estão garantidas na Série C do próximo ano a primeira impressão dos jogadores aqui no Estádio Albertão foi boa um estádio grande aqui na capital do Piauí, mas algumas obras ainda estão sendo feitas aqui no muro, no fosso que separa a arquibancada do estádio para comportar os mais de 40 mil torcedores que devem estar aqui amanhã acompanhando a segunda e decisiva partida da final do Campeonato Brasileiro da Série D o volante César Gaúcho falou sobre a sua expectativa para o jogo de amanhã eu acho que temos 90 minutos aqui, todos os jogos foram decididos em duas partidas e sempre na segunda partida que saiu quem é o vitorioso então a gente sabe da qualidade do River e a gente sabe que aqui dentro de campo a gente tem que dar o nosso máximo que vai ter bastante torcida só que a gente também sabe suportar isso aí a gente vai ir para fazer o nosso trabalho e conseguir essa vitória para o Botafogo que vai ser importante eu acho que na Série D tem que ser assim, não tem jeito foi a regra que foi feita então a gente tem que se adequar às vezes os jogos são bastante difíceis fora de casa tu tem que segurar o resultado eu acho que nós estamos acostumados como o time do River também está eu acho que vai ser um grande jogo uma grande decisão aí para todo mundo que que vinha assistir não, eu acho que os torcedores deles tem que vir mesmo até nós estávamos comentando ficamos um pouco chateados com as coisas que andaram falando aí porque lá em Ribeirão acho que o time do River foi muito bem tratado a sua torcida, até próprio vocês da imprensa lá conversando foi cedido a internet lá acho que foi muito bem tratado e a gente fica chateado por algumas pessoas da mídia de classe um pouco mais alta que falam na televisão que fazem até bullying alguma coisa e a gente está sendo muito bem tratado também aqui no Piauí e eu acho que a torcida tem que vir tem que fazer a festa do lado de fora só que a nossa batalha vai ser dentro de campo e que o vitorioso sai nesse jogo aí depois dos 90 minutos quem também falou com a imprensa aqui em Teresina foi o atacante Canela esperança de gol do Botafogo é sempre importante vir aqui antes dos jogos fazer o reconhecimento do campo para ver como que está se está bom e sempre antes dos jogos nós estamos fazendo esse reconhecimento e é muito importante para a nossa equipe qual a primeira impressão aí do estádio? o estádio é bonito, bem grande espero que sábado nós possa fazer um bom jogo aqui e sair daqui campeão nesse belo estádio aí o técnico Marcelo Veiga falou com a imprensa local presente aqui no último treino do Botafogo aqui no estádio Albertão e também com a imprensa de Ribeirão Preto ele disse que a equipe não está definida vai aguardar até amanhã antes do início da partida para confirmar os 11 jogadores titulares que iniciam a decisão muito legal acho que é assim todo mundo gostaria de estar nesse momento então parabenizar as duas equipes que chegaram no momento decisivo e uma festa para todos aí espero que a gente consiga fazer um grande jogo quem vem ao estádio tem a possibilidade de ver uma decisão de verdade como foi a primeira partida lá e a expectativa é de que a gente faça a nossa parte e consiga sair daqui campeão são desfalques consideráveis são jogadores que tiveram conosco aí toda a temporada infelizmente não vão poder estar na última partida mas quem está retornando vai procurar se doar ao máximo porque num jogo decisivo tem que colocar um pouquinho do coração na ponta da chuteira e vale tudo nesse momento espero que a gente tenha essa felicidade e todos fazerem um grande jogo você já conhece o técnico Flávio Araújo há um certo tempo, né? bastante, rapaz conheço tinhoso, chato é um cara capaz, competente e fico feliz por mais uma decisão com ele tive a felicidade quando jogava ainda pelo Ferroviário ser campeão e ele jogando no Ceará com a grande equipe e agora a gente se reencontra aí novamente numa decisão cada um de um lado e como técnico então espero que eu possa ter a felicidade de sair daqui vencedor ele já ganhou o título de cidadão já está bom já para ele e no seu último treinamento antes da final da Série D os jogadores do Botafogo realizaram um treino leve aqui no Estádio Albertão primeiro começaram com a tradicional rodinha de bobo depois um aquecimento sob o comando do preparador físico Luiz Fernando Paião e posteriormente o tradicional Dois Toques que contou com a participação em um dos times do técnico Marcelo Veiga e do outro lado do seu auxiliar Sidney Perico bom torcedor botafoguense estas eram as informações que tínhamos aqui do Estádio Albertão em Teresina que recebe então amanhã a partida final do Campeonato Brasileiro da Série D as equipes estão prontas o Botafogo só falta divulgação da escalação pelo técnico Marcelo Veiga a equipe do River ainda também não divulgou a sua escalação oficial mas deve vir com três atacantes diferente daquela equipe que o técnico Flávio Araújo colocou em Ribeirão Preto com três volantes por isso expectativa de um grande jogo aqui no Estádio Albertão para esta grande final tomara que o Botafogo volte para Ribeirão Preto com o título da competição aqui de Teresina Rogério Morotti para a TV Botafogo existing Campeão Tom e o âmbito estrago o dar помощe no now use